Amém? Aleluia! Que maravilha, né? Aleluia! Grupo de louvor pode sentar, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para o Grupo de louvor, maravilha. Amém? Eles estavam nos conduzindo de uma forma tão harmônica, né? E nós mergulhando e penetrando naquilo que Deus tem para cada um de nós nessa noite, né? Somos adoradores por excelência, não é verdade? A vida diz que a hora vem e já chegou onde Deus tem buscado adoradores que eu adoro em espírito, é verdade. Amém? Bate no seu irmão do Guimão e encontrou, é você. Diga para ele. Aleluia! Porque Deus sabe como encontrar e penetrar o âmago do nosso coração, amém? Você foi criado para louvor da glória dele. E Deus quer manter esse elo de intimidade, né? De presença, né? Sempre nos relacionamentos, né? Hoje é um dia especial, né? Amém? Hoje é um dia, é o dia do pastor, o dia do apasentador, né? E aí, né? Por circunstâncias do destino, você nem está com o seu pastor, que está lá, via aquela câmara lá, em Londres, nem do outro que aqui está, que precisou ir ali, né? E eu tive que chegar pela metade, tive que deixar a minha metade lá na outra igreja e cheguei aqui. Mas esse é o chamamento, é assim, né? A vida no ministério não nos pertence mais. Eu sei, mas pastor, não diga uma coisa, nós temos família? Temos e temos que cuidar. Porque é o nosso primeiro chamamento, é a família, de fato, em verdade. Amém? É lá onde Deus vai requerer de nós, como sacerdote, como homem que somos, como provedor, como aquele que dá graça, proteção sobre a família. Mas aí, também, a gente tem que equilibrar, muitas vezes, no ministério. Quando os dois têm um chamado, a coisa fica mais fácil, né? Porque ela está lá, eu sei que ela está maravilhada pregando lá. E eu estou maravilhado de estar aqui com vocês. Amém? Então, os pastores que estão também lá, tanto que está em Londres, o pastor Francisco Tereza, que Deus abençoe vocês aí, né? Que vocês possam se encontrar naquilo que Deus, de antemão, está proporcionando para vocês. É um tempo de refrigério, mas também é um tempo de decisões tão importante para a vida de vocês. Como o pastor Beto, que está ali em Vinhedo, né? Vinhedo deve ser a terra do vinho, né? E ele está buscando vinho novo lá naquele lugar, né? Então, terça-feira vai ser um momento festivo aqui, mas... Com certeza que vai. Eu comecei a ministrar domingo passado na ceia sobre o vinho, terminou toda a igreja, ficou toda embriagada. Eu digo, meu Deus. E olha que eu nem comecei a abrir as garrapas mais poderosas, né? Eu só fiz uma relação entre o espírito e a representatividade dele, que ele é como um vinho que vem, né? Para nos afoguear, para nos deixar de ânimo, né? Feliz, realizado, né? E eu disse para eles, um bêbado de rua, você pode perguntar a ele, ele passa aí, você diz, ele nunca é pobre, né? Ele tem tudo, né? Ele está lá na sarjeta, mas ele diz, ah, mas você não conheceu o meu Ferrari, vem aí atrás. Entendeu? Porque ele está, né? Numa dimensão maior. Imagina quando estamos embriagados no espírito, né? Porque nele e através dele, Deus nos tornou herdeiros e co-herdeiros de tudo que os céus de antemão possuem, não é verdade? Então você não é um pobre, você não é um derrotado, você não é um fraco, um miserável, você é filho de Deus. Você tem uma eternidade já de porta aberta para você e um tempo vivencial de grande chuva e de grande mover e fartura sobre a sua vida. Amém? Porque Deus faz derramar sobre os seus filhos de forma abundante. Amém? Hoje de manhã mesmo eu estava numa consagração e Deus disse que nós éramos uma tribo. E eu comecei... Aí eu disse, tem índio aqui, se não tem, eu sou índio. E daqui a pouco eu coloquei o ouvido no chão, eu digo, eu estou vendo. Eu estou ouvindo tropejar de multidões que estão chegando para esse lugar. Amém? Se eles lá, né, na selva podem perceber quando o inimigo invasor vem, eu posso perceber também, né, porque dentro do meu espírito estava fazendo aquela condição, mas era algo dentro, muito mais forte, aquela multidão avançando em direção a um propósito. Amém? É essa multidão que foi, anos atrás, profetizada pelo irmão Reagan, dizendo que ele estava vendo passos firmes em direção a um propósito. anos atrás, décadas atrás, quando ele falou que multidões iriam afluir para esta palavra, para este momento glorioso, onde essa palavra seria a base de alicerce, de alcance para a vida de cada um de nós, nos queres Cristo. Quem crê aqui, dê uma glória a Deus. Amém? Mas eu não vim aqui para só contar as minhas histórias de ontem. Eu vim para trazer algo de renovo para você. Amém? Aleluia! E aí Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite, sobre maturidade espiritual. Maturidade. Nós precisamos, juntamente, clamar aos céus e nos render diante da palavra para que maturidade, aumentemos de estatura. Eu não estou falando de uma estatura geométrica ou física, eu estou falando de uma estatura espiritual, porque é a forma que nós temos para esse tempo do porvir, para não sermos confundidos nem jamais enganados. Amém? Nós precisamos mergulhar nessa dimensão. Já disseram que nós somos loucos mesmo? Se eles já falaram, então vamos exercer, exatamente, essa posição de loucura mesmo. Amém? O mundo acha que nós somos alienados. O que eles pensam? Vamos nos alienar mais à luz da palavra, porque a gente está vendo algo que está por vir, estamos vendo um horizonte que se revela para nós, um momento glorioso onde Deus simplesmente sinaliza, com momentos conclusivos, tremendo, chuvas maravilhosas sobre a nossa vida. Amém? Aleluia! Está alto para você ou está bem? Está ouvindo bem? Se estiver um pouco alto, diminui um pouco a voz. E se eu não conseguir falar alto, eu tiro o microfone, porque esse espaçozinho aqui dá uma beleza para isso. Até sai o microfone, dá para a gente fazer as coisas acontecerem. Então abra comigo a palavra de Deus. No livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, A partir do versículo 20, ou versículo 11, melhor dizendo, desculpa, está aqui o escritor falando acerca do avanço, do crescimento dos hebreus, como tinha sido o progresso deles, a luz daquilo que a eles estavam sendo revelados para aquela dispensação, para aquele momento, e o texto diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos serem tornados tardios em ouvir. Diga tardios. Em ouvir, você sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus? A fé, irmão, não é um sentimento, não é uma decisão que nós tomamos. Aleluia, a fé não está apautada em cima das nossas emoções e de um sentimento, à medida que ouvimos a palavra e a ela atentamos, força interior é gerada, o nosso homem espiritual se renova, ganha estatura, ganha força, porque é ouvindo a palavra de Deus que a fé vem para a nossa vida, e a Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não quer agradar o seu pai? Amém? Aleluia. Mesmo o seu pai natural, você faz qualquer tipo de esforço para agradá-lo em todas as coisas, não é assim? Imagina o pai celestial. Então o escritor, vou estar vendo, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta revelação, eu tenho coisas tremendas que eu preciso, professar, mas vocês estão bloqueando os ouvintes, estão sendo tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tem novamente necessidade que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, diga oráculos de Deus. Assim vos tornaste como que necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, ou imaturo na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para que? Para aqueles que pela prática, diga pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa é a palavra que Deus está sinalizando para nós nessa noite. Há um tempo, de todas as coisas acontecerem na nossa vida, há tempo de andar como criança, e efetivamente nos utilizarmos dos atributos e das coisas de criança, e vai ser compreendido na igreja, mas tem um tempo que a gente precisa dar o passo seguinte. E eu me lembro que há 64 anos atrás, eu tinha sido gerado no vento da minha mãe, e eu era uma criança, e eu precisei ser amamentado nas tetas dela, para que eu fosse crescer e avançar-se, mas há um certo tempo na trajetória do meu avanço, do meu crescimento, minha mãe deixou de simplesmente me ofertar determinadas coisas que ela me ofertara quando eu era uma criancinha recém-nascida. Agora eu tinha que aprender simplesmente o quê? A possuir determinadas condições pelas quais eu iria crescendo e avançando. tanto no que se refere à minha estatura física, como também à minha estatura orgânica alimentar, e o meu progresso. Meu pai, ele era um constritor, ele me perguntou logo cedo, e eu disse, eu tenho que agradar ao meu pai? Ele disse, você vai ser engenheiro, para saber lá na sua empresa. E ele disse, você está dizendo a verdade? Eu disse, estou. Aleluia. E aí eu não precisei ser engenheiro para estar com ele lá, quando eu tinha 13 anos, eu já estava lá. a parte de finanças, de toda aquela estrutura, ele já confiava a mim com 13 anos de idade. Adquirindo dele experiência e maturidade. Não é assim, o Pai Celestial, irmãos, ele não quer que você viva uma vida de inconstância em toda a trajetória da sua vida. Amém? Porque precisamos evoluir também como crentes, que somos como filhos de Deus. Amém? Não vamos andar antecomandor, grande parte da multidão dos convertidos, lá na velha aliança, indo em direção a uma promessa de Deus, que chamava de terra prometida, tem uma terra prometida de Deus para a sua vida. Entenda? Você está num prédio novo, você está num momento novo da sua vida, e você tem que adquirir essa maturidade, de poder pegar junto com as lideranças, avançar, porque daqui, desse dia por diante, irmão, vai ser uma questão de um piscar de olho, Deus vai fazer extravasar na sua vida, coisas grandes, oh, aleluia, inimagináveis. Amém? Aleluia, então não seja aquele crente imaturo, que da sua boca vai sair palavras depreciativas, negativas, acerca do progresso dessa obra, acerca do avanço dela, porque ela pertence ao Senhor, para que você não seja pego, brigando contra Deus, você não vai estar brigando contra o seu líder, e contra a sua liderança, você quando, você deprecia algo, porque sabe que o cabeça da igreja ainda é o Senhor, o supremo pastor ainda é Jesus, amém, aquele que dos céus foi enviado para a nossa vida. Então você tem que, um homem maduro, ou uma pessoa madura, tem que ter o que? Equilíbrio naquilo que pode, se eu não posso, da minha boca sair uma palavra de conforto, de avanço, é preferível que eu fico calado. É como meu filho, sempre que ele está, ele diz, se você nem é parte do problema, nem é parte da solução, de uma discussão, sabe como você contribui, ficando calado, deixando Deus operar. Amém? Então, na trajetória da vida, nós temos o que? Problemas, dificuldades, que nos deparamos, mas eu disse para você, que Deus já nos deu vitória. nele, temos a certeza, de que não seremos confundidos, nem jamais derrotados. Amém? Então, eu queria exatamente, pegar esse texto, e a gente trabalhar sobre isso, nessa noite, sobre a maturidade, espiritual, que Deus está requerendo, para o seu povo, nesse tempo. Afinal de contas, nós temos uma palavra, todo verbiano, que se preza, se der um microfone para ele, é duas horas e meia, só a oração. Para ele começar a entrar na mensagem, entendeu? Porque temos sido o que? Cheios, abastecidos, robustecidos da palavra, né? É perigoso, o pastor Bande, ele dizia, não dá microfone, irmão. Porque quando dá microfone, ele quer fazer a mensagem de Gênesis e Apocalipse. Mas até para isso, tem que ter o que? Imaturidade. Saber, ter sensibilidade e entender o que Deus quer lançar no coração do povo. Amém? Porque para cada momento da nossa trajetória de vida na relação com Deus, Deus tem uma mesa posta, um alimento específico para a nossa vida. Deus tanto pode alcançar pessoas dentro de um culto como de forma pessoal, individual, como alcançar a coletividade. Deus sabe como fazer essas duas coisas. Às vezes, estamos falando algo aqui, mas lá dentro de você tem um tradutor que está dizendo para você o que especificamente Deus está querendo falar para você. Esse tradutor chama-se o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Amém? Aleluia. Então, Paulo estava aqui fazendo uma exortação. olha, quem está dizendo, eu gostaria tanto que vocês já tivessem usufruído de coisas maiores na vida de vocês. Mas vocês não têm usufruído disso. Sabe por quê? porque vocês têm sido tardios em ouvir. Ele deu alguns princípios aqui. Vocês têm sido tardios. Você não tem atentado para o tempo de longevidade, o tempo de onde você foi alcançado e onde você está. você não analisou essa trajetória de percurso, porque o percurso nos leva em direção ao quê? Um alvo. Eu tenho um ponto de partida e todos nós temos um ponto de chegada em Deus. Amém? O ponto de partida ele proporcionou para nós. A Bíblia diz quem está em Cristo nova criatura é as coisas veras rapassarem eis que tudo se fez novo. Amém? Agora eu pergunto aonde você comprou a sua salvação? Ela veio mediante a graça de forma gratuita da parte de Deus. Ele te alcançou, você só abriu o coração e ele mergulhou. Mas agora tem uma trajetória que ele quer que você, à luz da palavra, percorra de uma forma atentando para as coisas que os céus têm revelado para você e também você de antemão percebendo que Deus quer ver o seu crescimento. Você sabe por que no momento que Deus liberou o povo da prisão das garras de faraó em direção à terra da promessa? Sabe por que eles não construíram rápido? Não foi porque Deus não tinha simplesmente meios para levar eles numa rapidez maior. Foi por causa que eles retardaram o plano de Deus para a vida deles. Então a imaturidade leva a isso. a muitas vezes retardarmos o plano de Deus para a nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus! Mas é um fato, irmãos, é uma realidade. Eu já fui menino, tanto no que se refere à idade cronológica, como também menino, na minha caminhada ministerial. Eu tive tropeços, eu tive situações que eu queria que as pessoas entendessem que eu estava com a razão. Até que Deus falou comigo, meu filho, você quer simplesmente que saia da boca das pessoas que você tem razão. Escute a mim, eu sou o teu advogado, eu vou simplesmente operar as tuas causas diante de pessoas, porque eu sei como levar a cada um praticar o grau de justiça pleno. então você está exasperado, você está, em outras palavras, você está na carne, meu filho, saia da carne. Você entende isso? E quando eu simplesmente equilibrei as minhas emoções, uma porta se abriu de forma suave, um vento me soprou. Amém? E eu entendi que era Deus soprando para mim, eu fui caminhando naquela direção e à medida que eu dava um passo, era como se algo estivesse me possuindo, uma paz, me dominava, eu agora, aparentemente, no contexto natural, eu não tinha nada, mas era como se eu estivesse enriquecido em todas as coisas, era como se a provisão plena de Deus estivesse simplesmente operando na minha vida. Você entende isso? Porque eu estava atentando para aquele tempo, parei, mas não recuei. E sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite, às vezes a gente está numa corrida como uma corrida de competição para saber quem chega mais rápido do ponto de chegada. Mas às vezes ele está dizendo para aí filho e você precisa atentar para a voz dele e às vezes ele manda até a gente parar e diz assim, dê dois passos para trás, mas senhor, eu já ganhei dois passos para trás, é perda. Ele diz, não, mas você vai ganhar renovo de força quando você retomar a sua corrida, você vai ganhar simplesmente o que? Velocidade maior para a sua vida. irmãos, porque a Bíblia diz que tem um inimigo lá fora. Quem tenta contra a nossa vida diz que ele vive rugindo ao nosso derredor como um leão, esperando uma oportunidade para nos estragar. Aí você vai dar oportunidade para ele? Dar oportunidade para o inimigo é ser imaturo na palavra. A maturidade vai simplesmente tomar uma outra posição. Amém? quando ele vier simplesmente com as mentiras, querendo lhe tirar do foco, do plano e do propósito de Deus, olha, para aí, eu já conheço essa voz, eu sei de onde vem. Você deveria estar, quem levantou você daí? Você era para estar debaixo do meu pé. E você levantou, quem levantou você? Porque eu não permiti, eu estou submetido ao Senhor e a palavra diz que eu sou me submetido a Ele, eu posso resistir a você e você vai ter que fugir de mim e eu não quero você na minha presença. A Bíblia não diz assim, submeteis a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Tem muita gente querendo afogentar o diabo sem se submeter a Deus. Ele não vai obedecer. Os filhos de Cefa foram assim, olha, eu quero dizer para você, os filhos de Cefa disseram assim, eu quero dizer para você que eu conheço o Deus de Paulo, eu sei que era falando com o diabo, fazendo um bom discurso, o diabo, tá bom, tá bom, o seu discurso tá bom, mas eu sei quem é Paulo e vocês são quem? Em outras palavras, vocês estão falando do que viram, mas não estão falando do que vivem. Você entende isso? Aleluia! Maturidade é entender que quando você fala a palavra, Deus diz sim, amém, Deus responde. Amém? Essa maturidade espiritual, essa estatura se avantajando dentro de você. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Aleluia! Abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios. Aleluia! No capítulo 14. E aqui está Paulo, mais uma vez, fazendo uma correção à igreja de Coríntios. Você sabia que a igreja de Coríntios era a igreja mais abastada, mais suprida pelas manifestações dos donhos. Era uma igreja poderosa, era uma igreja onde os donhos fluiam de uma forma superabundante, transbordante em todas as áreas. E Paulo está aqui corrigindo a igreja, dizendo no versículo 20 do capítulo 14, dizendo assim, irmão, não sejais menino. Em outras palavras, não sejas imaturo. no juízo, na malícia, sim, ser de criança, quanto ao juízo ou quanto à justiça de Deus, ser de homens amadurecidos. Você sabe que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor? Nada, irmão. Uma folha que cai, um cabelo, um fio de cabelo que antes negro, agora, fica branco. Tudo ele sabe. Eu já tive mais cabelo do que você está me vendo, mas eu tenho, eu sou feliz porque tem gente que perdeu mais do que eu. Brincadeira, eu estou olhando para alguém com as cabecinhas brilhando, eles estão sérios assim. Diga adeus, glória a Deus. Mas é um fato, é uma realidade. Tudo tem clareza aos olhos do Senhor. Ele se apercebe de cada detalhe da nossa vida. Amém? E ele quer nos conduzir em triunfo, ele quer que haja em nós esse crescimento de maturidade. Se existe um pai que quer o avanço, o progresso do seu filho te chama o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele não quer te ver retroceder, ele não quer que você seja envergonhado, ele não quer que você seja confundido, ele já preparou todos os equipamentos, todos os ferramentais necessários a você simplesmente o que? Só ter avanço e progresso na sua vida. Amém? Olhe para o seu irmão irmão, eu posso ver em você alguém bem sucedido. Pode dizer para ele. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu sei que alguns riram porque receberam outros caras e disseram será que é verdade o que ela está dizendo? Mas é um fato, é o que Deus está dizendo para você. Porque Deus não deixa de te mover, de te alimentar e de te motivar mesmo quando você nem crê. porque ele diz não tem um ditado no mundo que diz assim uma dade popular que diz que água mola em peda dura tanto bate até que fura. Mesmo assim é Deus, a gente está gotejando. A Bíblia diz que ele tem a voz do Senhor é como mover de muitas águas. Amém? Ele quer te levantar a você experimentar quer te levar a você experimentar dias melhores. Então o texto diz aqui que ser de homens amadurecidos. Amém? E eu sei que muitas vezes na trajetória da vida a gente encontra obstáculo e a gente quer se a gente não tiver cuidado a gente tropeça naqueles obstáculos. Muitas vezes nada que um diálogo não resolva nada que uma decisão de um coração aberto mesmo quando você ser rejeitado da parte de onde Deus não vai te rejeitar nunca jamais. Se você se manter ele diz assim na malícia sede como? Porém no juízo ou na justiça sede o que? Maduros robustos isso é o que Deus quer para a nossa vida. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Porque a maturidade o amadurecimento espiritual é que tu leva a um processo contínuo de crescimento espiritual. Amém? Aleluia Aleluia disse que a vida do crente deve ser como a luz da que vai o que? Brilhando aí se apaga de novo o texto diz brilhando brilhando e brilhando e brilhando e brilhando e brilhando e brilhando até se tornar perfeito ou a maior intensidade da luz que o dia pode brilhar o dia perfeito é isso é a intensidade mais plena que a luz pode emitir em direção a nossa vida esse é o dia perfeito de Deus para a nossa vida amém? Glória a Deus Aleluia como eu vou adquirir essa maturidade esse amadurecimento deixando as coisas de menino de lado amém? que vem abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios no capítulo 13 diz assim eu vou ler a partir do 10 diz assim quando vier porém o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado ou deixa de existir é como quem vai subindo uma escada em direção a um lugar mais alto a minha preocupação ou o meu foco de atenção está no degrau seguinte ou no degrau que eu já venci o degrau anterior aquele que está lá atrás ele existe está lá mas ele para mim já foi vencido ele foi aniquilado eu estou subindo para o próximo e vou subindo e vou subindo e vou subindo amém aleluia porque deve ser o que é a vida do crente não há ascendência nunca não há descendência Deus quer que você vá sempre subindo em direção a alvos e propósitos que você tem até porque você tem seus alvos e propósitos pessoais e Deus tem ainda planos e propósitos para a sua vida se você faz a junção dos seus alvos e eles estão harmonicamente em sincronia com os alvos sonhos e os propósitos de Deus a coisa vai mais rápido Deus acelera o processo aleluia eu não tenho dúvida é a primeira vez que eu subi nesse público cheguei aqui quando estavam em construção não pude vir aqui por causa das agendas mas eu tenho um sinalizado no meu coração de uma expressão de aceleração e avanço aceleração e avanço aleluia situações que outrora elas foram obstáculo a um processo de avanço e expansão Deus está com o seu entesorar hoje cortando cortando esses laços para que você fique com mais leveza para que você avance em direção amém aleluia e se você crê irmãos Deus vai simplesmente fazer aleluia de forma tão rápida eu sei que você está feliz em estar aqui mas eu quero dizer que Deus tem um prédio melhor do que esse para você porque as vezes nós ficamos o que quando estamos em família e morando bem a gente fica acomodado Deus diz a loja essa semana eu passei a semana toda procurando um apartamento de apoio em Guarulhos porque eu não estava mais quer dizer eu ainda estava mas eu tinha uma pessoa que estava do meu lado que eu amo muito e a forma de eu ter paz é dar tranquilidade para ela mas é um fato é uma realidade as mulheres são mais sensíveis elas sabem o que é bom para nós todas as coisas e as vezes a gente tem que ceder uma das palavras eu ensinei muito sobre família mas algumas palavras que marcou a minha trajetória de ensinamento em família foi a palavra ceder e concessão eu nunca me preocupei com pacto essa coisa ceda meu filho ceda porque a coisa vai ser boa para você e aí graças a Deus encontrei o apartamento o apartamento dos sonhos dela uma coisinha pequena porque ela está cansada porque o escritório dela não é em casa é na marginal no meio da semana a gente as vezes gasta duas horas e meia duas chegamos a fazer até em três horas para sair aqui de Buritantã do quilômetro 13 da Raposo para chegar lá no culto da noite e isso já está acontecendo vai para o terceiro ano eu sei que ela foi muito paciente está dizendo sim e aí é assim Deus vai como que me desalojar dali que é o canto que ele me deu já contei esse testemunho para vocês quando eu cheguei aqui em São Paulo Deus disse você não vai só orientar eles como eles crescer você vai possuir a terra também aí eu vim alugar um apartamento o cara terminou me vendendo o apartamento e ainda no preço que eu pedi da forma que eu podia pagar só pode ser Deus e seu apartamento é lindo ela se agradou porque quando ela chegou lá ela caiu deu assim um rolé no chão e disse é aqui o apartamento dos meus sonhos Deus disse que é aqui eu digo meu Deus do céu você arrumou um problema para mim mas aí e eu não emiti nenhum ponto de vista fiquei calado se você disse para ela você vai mostrar o meio pelos quais e quando eu fui conversar com aquele rapaz naquele apartamento que eu disse para ele a minha mulher amou gostou ele disse eu vi e ele era um ímpio ele disse eu vi agora o caso é com você eu digo agora a gente vai se enfrentar aqui e aí eu contei para ele quem eu era o que eu ia fazer daqui a pouco que eu fiquei até com tanta pena dele que eu vi a hora e ele me ofertar aqui quando eu contei a minha história para ele porque eu discernei que ele estava precisando daqueles recursos ele estava em apuros numa situação eu disse meu Deus se eu continuar contando essa história eu vou demover ele de uma forma tal porque Deus não move o coração de reis autoridades incrédulos muitas vezes para favorecer os seus filhos sim ou não? você tem um pai bondoso então não se exaspere seja comedido esperando o tempo de Deus para a sua vida quando a gente deixa o ouvido ouvir a voz que é a voz perfeita a voz que sabe como nos acalentar como nos levantar nos momentos de declínio aí você simplesmente vai ganhar força aí você não vai recuar diante das circunstâncias amém? glória a Deus quando vinha porém o que é perfeito então o que é imparto será? quando eu era menino falava como? sentia como menino eu achei menino fala e tem sentimento? tem pensa como pensava como? menino pelo menos aqui três passos Paulo está dizendo para que a gente possa discernir a maturidade ou a imaturidade de uma pessoa se você anda como menino ou você fala como menino você sente como me sentia como menino e você pensa como menino você precisa crescer Deus está dizendo hoje é o dia de crescimento para a nossa vida aleluia eu estou lhe apascentando nessa noite mesmo na ausência dos seus pastores vocês tem um privilégio tem logo dois além dos auxiliares que aqui estão Deus mandou para vocês aqui dois bons pastores amém? inclusive um está aniversariando enquanto eu estou ministrando aqui e se você for generoso você vem aqui e bota para ele aqui uma oferta para o seu pastor que está ali conduzindo hoje reconheça que ele tem sido nesse tempo um instrumento de Deus para a sua vida até para despertar de situações que você estava já confuso amém? aleluia no final eu canto parabéns está certo? eu só que eu vou chamar aquele pessoal que o pessoal fez legal não fez não? aleluia honrar irmãos quando honramos a quem merece honra de nossa parte Deus faz brotar sobre a nossa vida uma boa medida recalcada sacudida e transbordante amém? aleluia aleluia não combinei nada com ele saltou agora aqui aleluia é bíblico aqueles que nos alimentam da palavra devem ser reconhecidos de dupla ser reconhecidos amém? você já manda o presente hoje e quando for sexta-feira você dá o abraço porque o cara está afogueado eu já disse para você como é que ele vai chegar aqui embriagado amém? aleluia você está sendo abençoado agora veja o que diz a parte B desse versículo quando cheguei a ser homem lembra que eu disse homens amadurecidos na justiça no juízo no texto anterior ele disse quando eu cheguei isso quer dizer que é um processo lembra lá Nicodemus na calada da noite foi conversar com o senhor senhor eu sei que és mestre eu sei que és alguém que tem habilidade e dos céus reconheci até a origem dele não era alguém bobinho era um homem maduro um doutor da lei mas ele na parte seguinte veja o que aconteceu o que é necessário perguntando a Jesus o que é necessário para que eu entre nesse time para que eu esteja nessa família ele disse necessário vos der nascer de aí é o marco para a nossa vida irmão aí é simplesmente onde possuímos céus terra e mar e tudo que neles há Deus vai fazer ocorrer abundantemente na minha vida e na sua vida o marco é lá é aquela decisão que nós tomamos nascer aí vem agora a racionalidade esqueceu ele entrou no espírito e aí simplesmente daqui a pouco ele estava na carne mas como pode eu sendo um homem na minha idade voltar ao ventre da minha mãe pensou como uma criança sentiu aquele ensinamento com o sentimento de uma criança mesmo sendo adulto não é maravilhoso isso? e o senhor disse não Nicodemus não é assim quem não nascer da água é do espírito não vai ter da abundância do reino ah essa necessidade do entendimento é isso e não mudou continua mesmo porque a palavra não muda a palavra ela é fiel ela é idônea ela é imutável em todas as coisas o mesmo Deus que falou a Nicodemus através de Jesus é o mesmo Deus que hoje está falando para você através desse púbito me utilizando como instrumento dizendo para você não recue diante da circunstância porque eu tenho promessa acerca da sua vida e eu que eu prometi eu vou cumprir eu parei acontecer eu o senhor não vou retroceder mesmo que você pare eu vou soprar para que você entenda que eu estou com você eu quero te conduzir pela própria mão aleluia 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 glória a Deus atendendo ao tempo decorrido os princípios elementares que ali cessaram mas Deus quer levar o que há um alimento mais sólido para a sua vida aleluia e esse texto que eu estava lendo agora de 1ª Coríntia diz mas quando cheguei a ser homem desisti das coisas próprias de menino quem toma a iniciativa não adianta orar não adianta pedir a Deus isso não está dentro daquele contexto tudo que pedidos ao Pai em nome de Jesus ele vou o fará não isso aqui não está aqui está dizendo que é uma iniciativa que eu tomo por causa da maturidade ou do processo pelo qual estou passando a exposição a palavra traz luz traz entendimento você compreende isso aleluia eu vim para te despertar aleluia aleluia eu estou vendo já o agir do espírito em pessoas aqui é por dentro mesmo que as coisas começam a acontecer aleluia aleluia ele sabe como ir lá no íntimo no âmago do nosso coração e é lá que ele trabalha porque é lá que está o nosso homem espiritual que deve dominar as nossas ações é lá onde está o nosso companheiro fiel o paracleto o espírito santo está no íntimo de cada um de nós e eles se autocombinam exatamente o que em vencer os pensamentos ou as ações mentais que nos impulsionam para um distanciar de Deus é ele que conforta o nosso corpo físico a nossa estrutura de vida é ele o espírito santo que nos conduz em toda e sabe irmãos aquilo que ainda os seus olhos não viram ei isso quer dizer que você pode ir para cada dimensão claro ele promete aquilo que os seus olhos não ouviram viram ainda e ainda não chegou ao seu ouvido mesmo que você seja tardio mas não chegou e nem conseguiu penetrar a profundidade do seu coração por causa que você precisa Deus dá um sinal disse eu vou revelarei pelo meu espírito a única condição é ser filho quem é filho aqui dê glória a Deus aleluia deixando ou desistindo das coisas próprias de menino aleluia glória a Deus uma outra posição para adquirir maturidade espiritual é cultivar ou renovar a sua mente amém aleluia como está escrito em abra comigo a palavra de Deus no livro de Romanos no capítulo 12 estamos ensinando a você como você adquirir maturidade espiritual e ter progresso na sua caminhada cristã com Deus diz assim o texto rogos pois irmãos eu estou lendo Romanos capítulo 12 e Deus está revelando para você como viver o melhor dele uma vida de renovo uma vida de refrigério rogos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto e não vos conformeis com este mas transformais pela renovação da vossa aleluia cultivando e renovando a mente para que experimenteis qual seja a boa agradável que você escolhe irmãos eu fui caipira eu nasci na fazenda no sítio meu pai me ensinou muito cedo a quando ver uma cova aberta e a terra úmida isso nós chamamos plantar semear e ele dizia para mim filho nunca coloque uma nem duas o mínimo é três sementes se você quer ter a boa uma agradável e uma perfeita colheita daquela semente que vai germinar se você colocar só uma você tem impossibilidade porque a forca da terra pode simplesmente danificar e aquela semente não brotar mas se você coloca duas você melhora um pouco em pelo menos 30% ou 33% a sua capacidade de colheita mas quando você coloca três é 99% mas também ele dizia nunca coloque mais se você coloca um punhado porque muitas vezes acontece isso menino aprendendo a semear ele quer ver o recipiente dele eu não sei se você já passou por essa experiência eu fui menino eu agi como menino eu quero ir brincar então vou acabar o meu pai disse quando eu acabasse essas sementes botrando 3x3 eu pegava o punhado e ficou debaixo da terra ninguém via mais mas sabe quando nascia a situação estava revelada porque a quantidade de sementes era tão grande e o potencial entre elas era tão tremendo que não tinha nutrientes suficientes na terra então aquele nascimento era atrofiado nascia tentáculo demais e a terra não podia atender então aquilo ali epa alguém botou um punhadinho aqui quem passou aqui fazendo essa eira aqui amém aleluia glória a Deus você entende que quando homem e mulher se juntam são duas sementes para gerar uma terceira semente se não tem terceira semente não tem plenitude de resposta familiar é por isso que depois do primeiro filho vem meia dúzia doze a terra está adubada e preparada segura aí mas eu vou dizer para você para você ficar tranquilo eu tenho uma tia que ela era usada ela teve só dezoito e ela disse quem cria um cria dois cria três depois ela saiu contando e a mesa dela foi aumentando daqui a pouco tinha dezoito sentado lá e ela ainda fez algo quando ela estava com cinquenta anos dizia as mulheres não podem ela ainda quer o décimo nono que é o filho da minha velhice e ela disse que ela clamou ao senhor e deu agora sabe o que mais eu corrigi a ela eu já estava no ministério naquela época começando lá há trinta anos atrás e eu dizia tia esse menino não é mais uma criança ele é um garrote e não era casado na época eu dizia mas mas tia a senhora já é uma senhora de idade Deus lhe deu a resposta do filho da sua velhice mas a senhora tem sete anos mamando ainda e ela batia assim né nas mamas flaças dela dizia você não tem peito quem tem peito sou eu eu sei quem dá quem eu quero mas tia ele tem um dente pode machucar machuca nada que eu dou para ele o néctar mais perfeito amém eu posso ver pessoas nesse lugar clamando por ajuda o senhor está dizendo eu estou aqui eu sou o teu socorro eu vim para dizer que você pode prosseguir pode avançar você não está só nesse plano nesse projeto Deus vai te conduzir em triunfo sobre todas as coisas amém glória a Deus aleluia sabe porque eu estou dizendo isso porque mesmo que você escolha a boa eu não queria dar a boa para você menos que você escolha a agradável eu não gostaria de dar a agradável para você como um pai para os meus filhos eu só dou o melhor que eu tenho a perfeita vontade da expressão de realização deles é o que me deixa feliz enquanto um pai amém e se eu como um pai humano posso direcionar meus filhos o melhor que eles almejem desejam sem me conduzir segundo caminhos de coelho ou rodeios imagina Deus quer dar o que a perfeita vontade dele para a sua vida então cuidado cuidado a voz que você está ouvindo seja meticuloso sabe e sabe quando é que situações vêm para a nossa vida quando a gente começa a galgar degraus que nós chamamos balizadores a base a base de prospecção ou de avanço para a nossa vida chega contra as informações naquele momento para a gente não progredir e não avançar se você não tiver sangue no olho você recua você desiste mas eu estou dizendo nessa noite para você que ele vai te dar discernimento sensibilidade para você entender o plano e o propósito dele para a sua vida amém glória a Deus é sabe como eu vou adquirir maturidade espiritual e progresso na minha vida com Deus aleluia esforçando-me tem que haver um esforço a bíblia não diz que o reino de Deus é tomado por esforço por sacrifício ele já deliberou o reino para nós mas para a gente possuir o reino temos que ter o que determinação perseverança discernimento e não recuar diante a circunstância quer ver abra a palavra de Deus comigo no livro de Efésio no capítulo 4 aleluia que fala exatamente o que de uma exposição ao público aos ministérios nós como crente para adquirir maturidade temos que nos expor a palavra a bíblia não diz a exposição a palavra traz luz e sabedoria aos simples de coração quem é simples aqui de glória a Deus esse texto diz assim no versículo 13 do capítulo 4 de Efésio até que todos cheguemos a unidade da fé esse é exatamente o alvo de Deus para a sua vida você chegar todos nós chegamos a unidade da fé e do pleno conhecimento do filho a perfeita baronilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao déu redor por todo o vento de doutrina pelas artimanhas dos homens e pela e pela autucia daqueles que induzam o erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos no seu aí na sua versão tem parcialmente cresçamos em tudo se a Mariseta tivesse aqui ele ia dizer espírito alma corpo e finanças que são as quatro dimensões que nos realizam plenamente ter uma boa estatura espiritual é salutar para a nossa vida amém ter uma mente renovada e quando alguém nos acusa a gente vai para a palavra sempre não revidamos na mesma altura isso chama-se ter crescimento dentro da dimensão da sua alma ter um corpo sadio saudável porque um corpo doentio simplesmente ele vai se ressentir determinadas situações que podem surgir na sua vida e você vai simplesmente fraquejar daquela situação mas se eu estou fortalecido espiritualmente se eu estou fortalecido na alma e eu tenho um corpo bem fortalecido eu sou alguém frutífero demais eu tenho as três habilidades perfeitas em operacionalidade na minha vida para tão somente buscar o reino de Deus e a sua grandeza e as demais coisas serão acrescentadas a parte de finanças vem atrás bênção vem correndo você entende isso? aleluia você acha que o diabo quer prosperar alguém? ele quer destruir a bíblia diz que ele vem para roubar matar e destruir ter alguém prosperando na igreja só pode ser Deus que o diabo vai fazer você definhar alô está vendo como é fácil identificar? uma vez eu estava aconselhando uma pessoa que ela estava sendo atormentada por sonhos eu não sei porque eu estou falando isso aqui mas eu creio que alguém precisa ouvir isso aqui estava sendo atormentada por sonhos chamamos de terror noturno escutando voz apavorada e ela vem entender porque é que eu quero parar os meus sonhos e eu não posso eu digo sabe por que você não para? porque você não está identificando qual é a origem dele tudo na vida tem o que? uma raiz um início um princípio tudo tem uma origem não adianta eu atacar o problema sem conhecer a origem porque eu posso estancar ele ali mas eu não eu não acabei a raiz daquele problema e ele se renova é como alguém que vai cortar uma árvore e simplesmente ela só tira o caule e deixa as raízes e aquele tronco num tempo devido aquele tronco vai brotar de novo porque os nutrientes da terra lá está exatamente o que? a genética daquela árvore estar ali e ela vai buscar nutrientes e ela vai simplesmente brotar de novo e vai crescer sim ou não? agora se eu vou lá e eu arranco as raízes não deixo nada na terra simplesmente ela não tem essa capa é assim o problema e eu disse pra ela assim olha vamos dizer vem aqui quando sonhar tente anotar e você vai me dizer os sonhos os sonhos eles tem três procedências um sonho pode ser algo do seu subconsciente em operação como eu identifico que é meu subconsciente o subconsciente é um lugar onde se armazena toda a nossa trajetória de vida e relacionamento então lá no meu sonho se ele vem do meu subconsciente eu vou ter o que? eu vou conhecer basicamente tudo são pessoas que vão estar nos meus laços de relacionamento na minha trajetória de vida não é assim? porque é algo que está o que? armazém ela disse entendi mas o meu é mais terrível do que isso às vezes aparece pessoa mas se apaga e aparece coisas feias eu disse bom, vamos seguir se for um sonho que ela tenha simplesmente não tenha uma sequência início, meio e fim ou muitas vezes pode até ter mas de forma distorcida e não tem fim conclusivo e sempre leva a um livro de depressão e desgaste não é de Deus é do inimigo agora se tem sequência início meio enfim sempre termina num momento de paz num momento de realização de gozo interior é Deus falando com você os sonhos de Deus acerca de nós irmãos são sonhos de realização plena não haverá desgaste algum se a gente entende espaços pelos quais nós devemos dar para que essa maturidade chegue o progresso espiritual virá e nada vai poder te deter nada vai poder te parar você entende isso? aleluia glória a Deus aleluia aleluia e sabe como você vai adquirir maturidade na sua vida vencendo as tentações amém a bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado porém em nada ele sabia como vencer Deus tinha feito ele um vitorioso muitas pessoas olham para a cruz e pensam que ali Jesus foi derrotado não ali ele estava manifestando a vitória sobre o inimigo resgatando a humanidade ali mesmo que houvesse escárnio ali era um momento glorioso para ele porque tudo tinha sido de antemão pré-acatado pré-acordado ele não estava lá simplesmente contra a vontade dele ele estava lá em obediência a Deus é por isso que na trajetória até chegar aquele momento de vitória ele não deixou nada nada nenhuma situação tirar ele do foco daquilo que Deus tinha de antemão acordado e tratado com ele a Bíblia diz que Jesus venceu pelas coisas que sofreu Deus deu a vitória a ele porque em nada em nada ele recuou mesmo quando em momentos de alta dificuldade irmãos ele estava mostrando para mim para você que mesmo que essas coisas vem acontecendo na sua vida você tem que tomar a posição que Paulo tomou deixando as coisas que para trás ficaram prossiga para aquelas que estão adiante de você porque você sabe que Deus tem um plano glorioso para a sua vida não deixa as tentações te parar não deixa as mais conversações te parar não deixa situações que você sabe e que você tem discernimento já mesmo que vocês venham a ser uma criança você sabe que você pode entender aquilo que Deus tem para a sua vida olha para a sua irmão que Deus tem para a sua vida é tão lindo aleluia eu estou concluindo a mensagem em primeira de João no capítulo 4 no capítulo 2 diz assim o texto no versículo 14 filhinhos quem é filhinho aqui da glória a Deus eu vos escrevi filhinhos eu vos escrevi um pai mandando uma carta nós tínhamos um filho que teve uma úlcera de córnea e de epitélio o meu mais novo ficou cego por 4 meses e supurava do olho dele e aí ele sofria bullying na igreja ou na escola melhor dizendo porque ele tinha que sentar bem na frente e estava supurando e as crianças não queriam ficar junto dele e ele chegava apavorado em casa nós orávamos buscando direção em Deus e aí a medicina caminhou e chegou ao limite ela disse eu não tenho mais resposta para dar para o seu filho nem um transplante eu posso fazer mais porque existem uns invasores dentro das veias óticas dele que estão indo em direção e estão destruindo a córnea e o epitélio dele um buraco estava lá feio um dia nós estávamos na igreja e nós decidimos senhor já que a medicina disse que não você é o método dos métodos você é o senhor dos senhores amém será que um dia eu vou ter que subir num pulpo pregar e dizer para o povo que você não funciona será que um dia eu vou ter que camuflar uma mensagem para dizer que você é um Deus poderoso mas você não curou o nosso filho e ali naquele culto era um culto com a liderança Mariseta levantou e ela deu uma palavra Deus cria o que não existe só para te ver feliz e ela pensou que aquela palavra era para as lideranças nós estávamos no momento de consagração aí de repente ela parou e ela disse não, 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 não não, não não é para vocês é para mim Deus está dizendo que ele cria o que não existe não existe mais córnea não existe mais epitélio no meu filho e Deus hoje restaurou sabe por que eu me lembrei disso por causa que Deus não escreveu para ela mas ela escreveu para Deus ela fez uma carta para Deus e ela disse que a carta chegou nós continuamos crendo 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 e confessando e um dia ela disse que escreveu e nós mudamos para se nós morarmos de uma pessoa na época fomos para um centro mais avançado Recife e aí o médico o outro médico começou a trabalhar a trabalhar a trabalhar esse tinha mais equipamento mais recuso mas chegou o momento que ele disse também não existe e uma noite ela disse senhor você não disse para mim que você criava o que não existe eu quero lhe escrever uma carta eu quero que você coloque no coração daquele médico como se ele estivesse cuidando do filho dele Diogo nosso filho fosse o filho dele e quando um pai olha para o filho que está em declínio ele faz qualquer esforço qualquer esforço que você possa trazer informações para aquele médico das nações e ela escrevendo a carta dizendo para Deus traçando a trajetória daquele médico ela falou primeiro ele amar ele como um pai como um filho melhor dizendo e depois ele recebendo orientações da medicina no mundo inteiro informações acerca daquele caso e a terceira coisa que ela escreveu ela disse assim que você possa pelo seu espírito explodir detonar e aí nós íamos a cada 15 dias filhinho eu vos escrevi as suas cartas Deus responde aleluia você sabe o que aconteceu teve um dia que eu estava na faculdade na universidade não podia ela pegou com o Diogo com o Tiago que era o mais velho para levar o Diogo no médico em Recife chegou lá e o médico disse olha eu passei a semana inquieto olha para o seu filho eu tenho aqui todo o prontuário dele é como se fosse o meu próprio filho como que ele diz eu comecei na semana a ter uma empatia melhor por ele ele quase se perdoou do diagnóstico que ele tinha dado dias antes ele disse mas aí por causa dessa decisão que eu tomei eu comecei a entrar na internet pesquisar falar com colegas meus nos Estados Unidos estava fazendo missões e nem sabia e eu cheguei a um diagnóstico mas não vai ser possível fazer porque o pai dele não é porque eu preciso que vocês assinem uma carta ou um termo porque hoje eu vou fazer um detonar eu vou bombardear vou detonar vou explodir tudo esses invasores vão ser todos explodidos hoje naquele consultório Marisela abriu a boca glória a Deus o Médio se assomou obrigado pai porque você respondeu a minha carta traga o termo ele não está aqui mas eu assumo com meu filho mais velho assinaram o termo botaram ele numa numa maca e ele com tipo uma pistola de laser alguma coisa na época fazia anestesiou e fazia pum explodindo pum explodindo saiu dali com os olhos vendados quatro semanas depois Diogo estava em casa e deu um grito pai mãe estou vendo filho filho vem aqui você está vendo você está vendo filho estou eu não estou vendo perfeito mas eu já vejo os vultos eu vejo os objetos a geometria deles e aí a cura foi sendo gradativa e daqui a pouco aí sabe dias depois ele estava vendo perfeito mas aí ficou tipo você sabe o que é escama de peixe naquele lugar que cicatrizou ficou uma escama de peixe tipo uma a parte calcificada ele via tudo mas estava lá olhava ele dizia no espelho mãe eu não estou gostando disso espelhou Deus disse que cria o que não existe só para ter ver se você está angustiado você está vendo ainda você precisa filho confessar e nós passamos nós dizíamos escama esse não é o seu lugar escama é para estar em peixe aí meses depois um dia ainda hoje Marisete procura essa escama você quer encontrar ela vasculhou a casa toda como aquela mulher das dracmas e não encontrou porque um dia ele deu outro grito chegou no espelho e disse mãe a gente estava num aconselhamento na igreja ele bateu nós tínhamos sempre um vidro de aconselhamento para quem passou a ver quem está dentro do gabinete aconselhando e aí ele bateu como que ele estou aconselhando aqui tem uma pessoa ele disse não quero ir aí né filho nunca vai pedir ao pai licença ou cerimônia para entrar na presença dele não é verdade aí eu pedi e a pessoa depois eu conto para você o que aconteceu na vida desse menino e você vai entender porque ele quer entrar ele apontava para os olhos assim saiu de casa e chegou lá na igreja e ele disse olha caiu o texto diz assim filhinho eu vos escrevi porque conheceis o pai pai eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio jovem eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno essa é a parte mais legal a relação com Deus você vai sempre construir vai ser mas essa de que você mesmo tomou a iniciativa de amadurecer de crescer de avançar o inimigo não vai ter partido na sua vida